Salve, Santistas! Boletim Santos News, ligado nas principais notícias do nosso Santos. Felipão na Vila Belmiro? É isso mesmo, Santistas. O staff de Liz Felipe Escolar encaminhou uma proposta à direção do clube nesse sentido, segundo a apuração do jornalista Wagner Federico. Felipão saiu do Cruzeiro no mês passado, tendo uma rápida passagem pelo time Celeste. Foram apenas três meses. Escolar chegou no Cruzeiro com o time numa situação dramática, correndo o risco de ser rebaixado para a Série C. Felipão encaixou uma sequência de vitórias no Cruzeiro. A torcida até se animou e acreditou numa possibilidade de voltar à Série A. O time desandou. Antes mesmo de terminar o campeonato, já não tinha mais chance de voltar à primeira divisão. Portanto, o Cruzeiro vai ser o primeiro grande clube a permanecer dois anos na Série B. E o Cruzeiro passará por essa vergonha justamente no ano do centenário, algo inacreditável para um clube que foi recentemente bicampeão da Copa do Brasil. Um exemplo de que uma gestão desastrosa, uma não várias, pode causar um clube. A saída de Felipão foi noticiada nos sites internacionais. Mesmo com o 7-1 da seleção brasileira, Felipão ainda tem prestígio no futebol internacional. Não só pela conquista do pentacampeonato com a seleção brasileira, mas também pela grande campanha de Felipão na seleção portuguesa. E levou a seleção ao vice-campeonato da Eurocopa de 2004. Perdeu a final para a Grécia. Foi uma surpresa gigante. E ganhou a Eurocopa no jogo aéreo. Inclusive o gol do título saiu numa cobrança de escanteio. E Felipão, dois anos depois, fez outra grande campanha. A seleção portuguesa chegou à semifinal no Mundial disputado na Alemanha. Eliminou nos mata-matas Holanda e Inglaterra. E caiu apenas diante da França, que foi finalista da Copa. E perdeu a decisão para a Itália. A Esquadra Azurra foi campeã nos pênaltis. Enfim, Felipão tem uma trajetória no futebol brasileiro e futebol mundial. Mas seu nome não animou os integrantes do comitê de gestão. Isso porque Felipão não se enquadra no perfil ideal do técnico, que vai substituir o Kuka. Primeiro, tem que se adequar à realidade financeira do clube. E Felipão é um técnico cara. Segundo, tem que ser um técnico que trabalha com a base. E não é esse o perfil do Felipão, acostumado a trabalhar com medalhões. E terceiro, tem o DNA ofensivo. E o Felipão é um técnico que privilegia a defesa e organiza times reativos. Enfim, Felipão é mais um nome na mesa do comitê de gestão. E a decisão deve sair na próxima semana. Antes do clássico contra o Corinthians. Decisivo nas pretensões do Santos de buscar uma vaga na Libertadores. Desde que é claro que o Santos faça o dever de casa hoje. Tem de vencer o Coritiba, que está lá na zona de rebaixamento. E para isso conta com a volta do Marinho. Depois da partida tem resenha no canal. Um grande abraço, Santistas.